Eu também estou lindas com a sua perfilha. Sim, eu também, mas é um bocado... Eu também estou lindas e vejo os homens que fazem. Meu pai ia perguntar uma favorita. Eu não, mas sei que ele acabou de ver. A gente só pensa que estou casada, mas tem um homem que vai ser essas mulheres. Eu acho que são todos eles. Devemos fazer uma coisa. Eu não estou lindas com a sua filha. Você está, eu não estou lindas com o alí. Não estou lindas com o alí. Eu estou lindas. Eu estou lindas. Obrigado. 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 Quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram, sabes de mim, eu sou aquele que se esconde, sabe de ti sem saber onde, vamos fazer o que ainda foi. Trago-te a mim, mesmo que chova no frão, queres dizer sim, mas dizes não, vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que invento, tu pensas o mundo com muitos momentos, e temos tanto pra combinar. Desta noite, fomos tão longe a vida à dor, somos um beijo que demoras, porque amanhã é sem tratar demais. E eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua, as vozes que te chamam e tu na tua, esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito, vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou, a vida é curva, não uma linha, as portas que te fecham e eu na minha, a tua sombra é o lugar onde me deito, vamos fazer o que ainda não foi feito. Desta noite, fomos tão longe a vida à dor, somos um beijo que demoras, somos um beijo que demoras, porque amanhã é sem tratar demais. Tens uma espada, tenho uma mão que demoras, somos um beijo que demoras, somos um beijo que demoras, somos um beijo que demoras, vamos fazer o que ainda não foi feito. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.